Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Xbox One abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja, entendeu? Tem Xbox One com adaptador e o Kinect, Xbox 360 RGH e refurbished de verdade, nada de console reconcertado, entendeu? E ainda sendo montado RGH por um cara que trabalhou na Microsoft. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. Os caras são dos poucos aí com 100% de reputação no mercado livre. Link no fixado na descrição com o telefone. PS3 passou por um desenvolvimento complicado. No vídeo a gente vai dar uma olhada nesse desenvolvimento que realmente chamou a atenção. Já que o Play 2 era um sucesso grandioso, o time se viu com o tempo pra respirar e tal. Mas mesmo assim, não esqueceram de colocar a mão na massa. Com Ken Kutaragi, pai do Playstation, sendo rápido em procurar parceiros para ajudar na próxima empreitada da família Playstation. Mesmo que ainda demorasse alguns aninhos aí pra chegar no mercado. E mais exatamente em 12 de março de 2001, Kutaragi junto da Toshiba e IBM anunciaram um projeto extremamente ambicioso. Investindo mais de 400 milhões de dólares com o objetivo de, nos próximos 5 anos, lançar um supercomputador dentro de um chip, entre aspas, sabe? E com isso, foi anunciado também que o desenvolvimento do supercomputador começaria lá nas quebradas de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E sendo informado que, possivelmente aí, o desenvolvimento teria um número pico aí de 300 desenvolvedores simultâneos. Que no fim, brother, teve 400. E apelidaram esse processador de nada mais, nada menos que Cell. E o objetivo principal do time era trazer um processamento de alta potência. Com o Ken Kutaragi falando aí no anúncio do projeto que esse é o processador que todos só imaginavam. Mas que agora, vai se tornar realidade. Com o Ken dizendo que o time tinha o objetivo de trazer uma nova era em computação de alta velocidade. Com eles tendo o objetivo aí de trazer um sistema mais unificado de processamento, tá ligado? Trazendo não só um processador pro console, mas trazendo vários núcleos. Trazendo uma tecnologia octa-core nesse caso. Diferente de um processador, que era o que rolava no Play 2, por exemplo. Permitindo assim maior potência. E principalmente, trazer isso de forma que seja acessível ao consumidor. E usando a arquitetura PowerPC para basear o Cell. E enquanto estavam desenvolvendo o hardware do console, em outros cantos, Tínhamos outros times fazendo outros pontos importantíssimos do console. Como por exemplo, o mestre Tayo Goto. O designer por trás aí da cara do Play 1 e do Play 2. Com ele começando a desenvolver o visual do Play 3. E para construir o visual do Playstation 3, Tayo queria criar um novo conceito com o visual. Para se diferenciar de outros produtos eletrônicos aí, tá ligado? Querendo trazer um visual que lembrasse objetos chamativos ou diferenciados como arranha-céus, vasos conceituais e afins. E diferente de DVD players, VHS e afins, eles pensaram que com um visual mais curvilíneo e com gloss forte, trariam algo mais diferente e principalmente moderno. Ah, e Tayo tinha um desejo muito engraçado com o design desse console, tá ligado? Tentar criar algo resistente a crianças. Tipo uma criança não conseguir sentar no console, ou ele ser resistente o suficiente para não quebrar com uma traseirada de criança como rolava no Play 1, tá ligado? Hilário. Além do mais, esse visual mais arrojado e conceitual foi aplicado para o controle apelidado de Boomerang do Play 3. Massa! Mas claro, antes de Tayo Goto finalizar o visual do projeto, os desenvolvedores não tinham tempo para esperar. Então, o que eles tinham em mãos eram os famosos dev kits. E assim, aos poucos foram enviando kits de desenvolvimento para os desenvolvedores. E nossa, o visual deles era bem diferente. Tendo um visual muito neutro e que lembra muito mais o VHS da vida do que um dev kit, tá ligado? Um visual realmente bem discreto e que não lembra nada do que veremos mais à frente. E teve várias mudanças internas deles devido à mudança constante de hardware com os avanços do desenvolvimento. E bom, devido ao crescimento constante do tamanho dos times durante o desenvolvimento de jogos, em 2003, o Shuei Oshida, um dos cabeças da Sony na época, foi conversar com membros da Naughty Dog, principalmente o Mark Cerny, que conhecemos hoje aí como designer aí do Play 4 e Play 5. Com o Mark sendo um dos cabeças por lá. E Shuei fez uma proposta, mano. Já que os times triplicaram de tamanho nos últimos anos, pediu para os desenvolvedores trabalharem em conjunto com outros times para reduzir custos. Com a Naughty Dog formando o time Ice, que ficaria de olho em criar uma base mais facilitada do desenvolvimento para os games do Play 3. Além disso, Shuei trouxe uma revolução interna. Ao contrário dos desenvolvedores do hardware trabalharem separado do pessoal que fazia os jogos, eles trabalhariam em conjunto. Com o Cerny indo até mesmo no inverno de 2003 para as Terras Japas para ver como estava o hardware do Play 3 naquele momento. E olha, quando o Cerny chegou lá, ele ficou meio injuriado, tá ligado? Porque ele notou que o bicho focava muito em hardware, não em software. De cara sendo um dos primeiros a sentir na pele como era difícil desenvolver no Play 3. Com ele até dizendo que o console tinha um poder imensurável para a época, mas era muito difícil de programar para ele. Com até o básico sendo difícil. E ó bicho, nessa época de 2003 já tinha muito burburinho aí na indústria, a galera estava começando a saber do Play 3, tá ligado? E teve até umas supostas imagens vazadas do Play 3. Com uma delas fazendo tanto burburinho, com até um jornalista lá da Game Industry DotBase perguntando para um cabeça da Sony se aquilo era verdade. E até ele não sabia se era real ou não pela falta de comunicação com os japas. E bicho, durante o desenvolvimento deu uma tretinha meio grande aí, porque a NVIDIA acabou por revolucionar a forma como os shaders funcionam em placas de vídeo. podendo programar cada shader do pixel. O que, por exemplo, permitiu uma iluminação muito mais realista em objetos do cenário, que viria a ser usada em games aí como Doom 3, por exemplo. E, brother, isso deixou o time Jap e o pessoal da Ice desesperado. E fizeram uma parceria bem relâmpago, relâmpago mesmo, brother, com a NVIDIA para criar a Reality Simphasizer, apagando a GPU original feita internamente para o Play 3. E a coisa ficou tão feia, cara, tão feia, que devido a essa mudança constante de hardware, nem mesmo tinha driver para a GPU do console, bicho. Mano, quem tentava desenvolver no Play 3 no começo de 2005 era cego em tiroteio, literalmente. Coisa que levava aí de 3 a 6 meses para desenvolver no Play 2, no Play 3 levava de 6 a 12 meses. Complicado. E antes do E3, outra suposta imagem do Play 3 que deu o que falar na net foi essa daqui, dando burburinho em fóruns e afins. Mas, visivelmente, era muito distinta do que vimos na versão final do Play 3. E é isso que chega em E3 2005, e o Play 3 vem a ser anunciado. E rola aquele burburinho daqueles pelo preço de 599 dólares, o que infelizmente tem a ver com a correria do desenvolvimento em certos pontos como a GPU e a ambição exagerada. Com até aquele controle bumerangue sendo zoado pacas pelo público, que fez até mudarem o visual. Que, por sorte, aquele dev kit que eu mostrei lá no comecinho pra vocês tinha um DualShock mais padrão. Que na correria, pegaram aquilo ali, adicionaram o botão Home e fizeram virar o 6X que conhecemos hoje. Entretanto, pessoal, o visual em si do Play 3 foi bem aceito. Porém, até o visual que vimos na E3 teve mudanças. Com esse modelo beta tendo duas entradas de HDMI, três cabos LAN e seis entradas USB. Que, na próxima vez que foi mostrado, reduziram pra um HDMI, um cabo LAN e quatro entradas USB. E com todos esses problemas aí, o próprio Cerny admitiu que o Play 3 acabou por ter uma line-up de lançamento fraca lá em 2006. Com o Ken e a equipe trazendo poder e ambição. Mas pouca versatilidade. Vacilo. Mas além da época do desenvolvimento, o Play 3 teve suas revisões aí, né? E até elas tiveram visual beta. Como, por exemplo, o Play 3 Super Slim. Que, como vemos, tinha um visual diferente. E o legal é que alguns felizados têm ele. E visivelmente era um protótipo bem cru, somente para testar a placa do bichinho. Que era bem reduzida comparado ao Play 3 e o Play 3 Slim. E o bicho foi tão feito na correria, que até aquele botãozinho da frente nem tem capa pra ligar ele, tá ligado? É só a plaquinha mesmo. E algo visível é que ele era top loader nesse protótipo. Tendo aí uma parte de cima que dá pra tirar a tampa e tals. Esse modelo beta do Super Slim vem com um HD de 500GB embutido. E funciona perfeitamente. Podemos jogar aí um Angry Birds ou até um Max Payne 3. E infelizmente é praticamente impossível achar esse modelo. Entretanto, tem gente por aí com ele, cara. Gente que não tá dentro da Sony, tá ligado? Então, pode ser que algum dia você encontre ele no eBay. Ou encontre ele no mercado livre se bobear, entendeu? Massa! E bom, mesmo com tantos problemas, tantas revisões e ambições ao longo do desenvolvimento. O Play 3 até que foi um console decente. Tendo uma biblioteca de respeito. Entretanto, vendendo menos que o Xbox 360, boa parte da sua vida e sendo muito caro. Porém, com isso veio o aprendizado da Sony. Que veio com o Play 4 sendo mais amigável pros desenvolvedores. Além de mais barato. Porém, independente de tudo isso, a ambição no desenvolvimento do Play 3 é algo extremamente respeitável. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez falando das versões beta do Play 3. Espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!